Fala galera da Vila Churupita! Então galera, essa banquinha aqui estava zeradinha, está aqui na conta real, estava zeradinha. Conta para treino, você tem a conta demo aqui para você treinar bastante, qualquer estratégia que eu passar aqui ou que você vê em outro lugar, treina na conta demo, quando você se achar apto, você vai para a conta real, beleza? Estava zeradinha, aí eu vim aqui ainda agora, relatórios, relatório, extrato, extrato, e botei aqui, depósito de 100 dolinhas, clicando aqui a gente tem Neteller, depositei pela Neteller 100 dolinhas agora, nesse exato instante, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, tem muita gente que pergunta, que era se eu depositar 100 dólares, feito eu depositei agora, dá para fazer 5% todo dia? Cara, 5% eu acho uma meta muito grande, muito grande mesmo, eu aconselho 2% aqui no canal, mas dá para fazer, entendeu? Porque eu falo 2%, mas a maioria não se contenta com 2%, então vamos fazer 5%, 5% dá para fazer também tranquilo com essa estratégia que eu vou mostrar aqui hoje, que é top zero, beleza? Quando eu quero fazer 5%, usa a estratégia, vou lá de boa, devagarzinho, dá muito martingale? Dá, mas tendo uma banca de 100 operando com 1 dólar, dá para fazer os 5 dólares aí, que é os 5% de boa. Só que antes de tudo, o que eu peço é o seguinte, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, já deixa um comentário aí no final, se no final não gostar, retira o like, beleza? E para ajudar o canal, você que gosta do nosso canal aqui, já está há algum tempo aqui, quer ajudar o nosso canal a crescer, a ter mais conteúdo, mais coisas, faça parte do nosso grupo aí de membros, é só aqui embaixo do vídeo, está lá, seja membro, então venha ser membro e ajude aí o canal a crescer, para dar um incentivo para o Carlos Queiroz fazer mais vídeos, que todo o nosso material aqui, 920 vídeos totalmente gratuito, show de bola, né? Então eu estou botando muito conteúdo também na área de membro, beleza? Abaixo do vídeo tem lá, seja membro, seja membro. Valeu, quer ajudar o canal, gosta do Queiroz? Vem. Então vamos lá, aprender essa estratégia aqui é muito boa. Vamos fazer 5%, beleza? 5 dolinhas aí, numa banca que eu acabei de depositar 100 dólares. Vamos aqui para touch, no touch, toca, não toca. O gráfico, você deixa esse gráfico aqui mesmo, você pode mudar o gráfico aqui, para a linha, gráfico de área e vela. Deixa no de vela, pode deixar no de vela mesmo trabalhando com tique. Você pode botar para minutos, se quiser, 2 minutos, 3 minutos, eu gosto com tique, é mais rápido. E aqui você pode escolher, até 5 tiques, 6, 7, 8, 9, 10 tiques. Eu gosto de deixar em 10 tiques, para aumentar a probabilidade de não sei o quê. Vamos aqui no índice de volatilidade 100 de 1 segundo, que eu deixo aqui, beleza? E vamos operar com 1 dolinha. 1 dolinha. Aí o que acontece? Com 1 dólar. Se eu botar aqui, toca, na área que vai ser demarcada aqui, quando eu fizer, aumentar aqui, quando eu fizer a minha entrada, se eu falar que em 10 tiques, vai tocar na área ali, eu ganho 115%, que dá 2 dólares e 15. Se eu falar que não toca, eu vou ganhar apenas 67%. Só que eu vou aonde está pagando menos. Sim, eu quero fazer com... me resguardando mais. Se está pagando menos, é porque dá mais vezes, beleza? Não é que não dá martingale, dá 3, 4 martingale aí seguido. Mas vai dar para a gente fazer esses 5 dólares aí de boa, beleza? Vamos lá. Vamos começar. Não tem que observar o gráfico, não olho nada, porque isso aí é balela. Vamos lá. Cliquei aqui. A gente trabalha com o martingale. São 10 tiques. Ele já viu ali que não ia dar para a nossa estratégia ali. E deu ali, já deu um... Se o programa ver que não vai dar, ele já dá o corte, o loss. A gente bota aqui o martingale. E vamos. O martingale a gente não vai ganhar o total da perda toda, porque ele está pagando 67%. Vamos para 4 e vamos não toca. Pode dar aí 3, 4 martingales seguido, não tem problema. Aí você vai ver. Eu vou dobrar só o martingale, o valor, que é para a gente ver ali, está vendo? Como não vai dar para recuperar todo o conteúdo, todo o total que a gente operou. 8 dólares, beleza? Já foram 1, 2, 3 martingales, né? A gente acha que não recupera para os 100, está vendo? Perdemos 2 aqui. Beleza. Então o que eu faço? Eu volto lá para 2. Vou deixar com 2 para recuperar esse 2 in que a gente perdeu aí. Mais umas 2 win, 3 win. A gente recupera. É bom que dê isso aí, que você vai ver como funciona, como você tem que fazer o rebolation aqui. E foi bom ter dado o martingale logo no começo ali, para você ver que não é só facilidade, né? O vídeo fica um pouco mais longo, mas a gente vai. Vamos lá. Foi para 4, vamos de novo. Vamos para 8, beleza? Por isso que a banca tem que ser uma banca de 100. 8, vamos para 16, beleza? Vamos lá. Uma hora ele vem, aí a gente recupera. 16, 95. Não quero. Vou voltar lá para 1? Não, não vou. Eu estou perdendo ali 5 dolinhas. Eu vou operar com 5. Eu sou chato, eu vou operar com 5. Mas eu aconselho você a fazer. Eu estou fazendo isso porque eu estou gravando vídeo, senão o vídeo vai ficar com 30, 40 minutos. Você volta para 2, entendeu? Volta para 1 mesmo. Tem que ter paciência. Ó, 98. Ok, eu boto agora para 3. Eu quero recuperar para a gente voltar para os nossos 100, né? Mas é bom que dá isso, que você vê que não é só facilidade. Mas é uma estratégia boa. Ela não suga toda a tua grana e te dá um retorno legal. Vamos lá. Foi no 3, 6, né? Pronto, 99. Agora a gente pode voltar para 2. Voltar para 2, para fechar nos 100, né? Não deu. Vamos para 4. Para 4. 1, 2, 3. Tem muita gente que, ah, mas chegou a 3, chique, ficou vermelho e pá, fechou a operação. Porque já foi visto aqui no programa que não ia tocar na barreira, beleza? Pronto, 100. Estamos até com 16 centavos aí de lucro, né? Vamos voltar. Começa de novo. Vamos com 1. Quanto é um minuto de vídeo a gente tem? Tem 7 minutos ainda. Tá bom. Vídeo de 7 minutos aqui no canal do Queiroz é rápido. Bora, 1. Ó, já melhorou. Vamos lá. Olha o montão de mastigalho que deu junto aqui, ó. Isso acontece. Para isso, uma banca de 100. Para você fazer 5%. Se fosse 2%, era bem mais fácil, né? Vamos lá. Se sua banca for muito boa e você tiver possibilidade de fazer, você pode fazer o martingale com um pouquinho a mais de 100%, entendeu? De 1 e para 2,20, 2,30. Que é para não ter aquela perdazinha no martingale. Mas eu estou ensinando o basicão aqui para você, depois, você reformular a estratégia da sua maneira. Ó, 2% a gente já fez, né? Que seria o ideal. Fizemos mais de 2% aí já, né? Seria o ideal para parar. Pronto. Já parou. Já operei 10 minutos, tal. Aí você já partia para amanhã. Aí muita gente fala, ah, mas por que não continua hoje? Vai lá, toma um café e continua hoje. Eu não aconselho. Eu aconselho dia após dia. Vamos lá, ó. 103. Beleza. Volta para 1. Voltou para 1. Ipa. Ai, ai. Queiroz está cansado nesse calorzão que está fazendo no Rio. Meu irmão. 103 e 85. Beleza. Aqui na Adelive, como na Cotex, você pode depositar por Pix, pode depositar pela Netele, pode depositar em criptomoeda, pode sacar em P2P, pode sacar para Netele, pode sacar em Pix. Geralmente da forma que você deposita e a forma que você saca, entendeu? Vamos lá de novo. Foi 104 e 52. Acho que mais um win, a gente já bate a meta de 5% aí de boa. Tranquilinho. Não esquece, galera. A única coisa que eu peço aqui é que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho e um comentáriozinho no vídeo também legal, falando o que você achou do vídeo. Já batemos nossa meta aí em quantos minutos, ó? Em 9 minutos. Menos de 10 minutos, a gente já bateu a nossa meta de 105 dólares, né? Era 5%. Show de bola. E o que eu peço é isso. Like, sininho e se inscrever no canal. E se você gosta do canal, se você gosta do Queiroz, acompanha há muito tempo, quer ajudar o canal? Clica abaixo do vídeo aí. Seja membro. Vem para a área de membro aí, que eu estou postando bastante conteúdo lá. Vou melhorar o conteúdo, sim. Teve essas festas de final de ano, foi correria pra caramba, mas estou agora me organizando e já está com conteúdo lá, show de bola. E vale a pena, vale a pena sim. Se não valer a pena, no outro mês você não está não, você sai da área de membro. Show de bola. Valeu? Um abração e fui. Tchau.